O Piauí já recebeu 212 médicos intercambistas que estão distribuídos em 182 municípios. A primeira informação é de que 4 deles teriam desistido do trabalho, mas foram 3 os que pediram afastamento. Segundo a tutora do programa, todos por problemas de saúde, mas esses profissionais ainda podem voltar. Por motivos pessoais, dois por motivos de saúde e um por motivo de doença na família, eles voltaram a Cuba e eles têm 3 meses para se reapresentar. Enquanto isso, estão sendo substituídos por outros que vieram para municípios que tiveram os contratos anulados pelos prefeitos. No próximo mês, o Piauí deve receber mais 70 profissionais. Depois de 5 meses de atuação do programa no Piauí, ainda há dificuldades que precisam ser sanadas. Alguns municípios não estão cumprindo a contrapartida estabelecida pelo Ministério da Saúde de oferecer moradia para os médicos. Alguns deles continuam alojados em albergues e também em hotéis. Outro problema é que esses profissionais se depararam com uma situação já conhecida dos piauienses. A falta de infraestrutura nas unidades básicas de saúde. Situações que estão sendo comunicadas ao Ministério da Saúde, que vai cobrar dos prefeitos providências. Por outro lado, a doutora dos médicos garante que o atendimento à população tem sido positivo e que a qualificação de todos eles é inquestionável para a atividade a qual foram destinados. Para uma população vivendo em situação de extrema pobreza, ter um médico capacitado em saúde da família talvez seja de mais valia do que realmente ter um médico que detenha a autotecnologia. Tchau! 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 Obrigado.